É a hora de limpar tudo, varrer tudo. Qualquer possibilidade de lembrança precisa ser excluída. Fotos, se você não tiver coragem de excluir tudo, coloca num pendrive e coloca num lugar onde você não tenha muito acesso, que vai te dar preguiça de ir lá olhar. WhatsApp, bloqueia. Se possível, troca de número. Músicas, arranca da tua playlist. Redes sociais, exclui, bloqueia tudo. É assim que se faz. Como Jerusalém, que é uma das cidades mais destruídas e devastadas do planeta e que se reergueu todas as vezes que foi destruída e levantou as suas muralhas. Faça isso. Blinque-se, levante também as suas muralhas. Depois de toda essa faxina, sabe o que vem? Tem um cheiro de limpeza. Quando você limpa, quando você muda, os resultados são diferentes. A energia é diferente.